Oi, gigantes azuis do Prof. Tudo bom? Prof. Fernando na área de novo. Vamos iniciar mais uma semana com mais atividades? Bora lá, então! Vocês estão vendo aqui que o Prof. fez um jogo chamado Sinuca de Tapete, certo? Então o Prof. colocou uma foto solicitando que fosse, para a gente poder construir essa atividade, se tivesse uma fita, uma fita crepe, um rolinho de barbante, uma bola ou duas, eu vou explicar para quê. Eu peguei as bolas que eu tenho de tênis, mas vocês podem usar as bolinhas que vocês têm em casa. Pode ser utilizado duas bolinhas ou uma bolinha de rolom, ou vocês podem usar a bolita também. Vai variar também a questão motora de vocês. para poder trabalhar. Quanto menor a bolinha, um pouco mais difícil fica. Mas não é impossível, certo? Então o que o Prof. fez? O Prof. pegou a fita e desenhou essa mesa de Sinuca no tapete. Então ele colou. Eu medi mais ou menos um metro aqui. Então abri ela, colei. Medi lá também mais um metro e colei. E aí depois, aqui nas laterais, deu um braço aberto do Prof. E aí colei a fita desse lado e colei a fita desse outro. Certo? Nós vamos... Eu coloquei como sugestão, gente, para a gente utilizar, como a Sinuca usa o taco, eu estou dando como sugestão ao taco a gente utilizar o cabo de vassoura. Certo? Mas, durante a atividade aqui, eu vou explicar. Se tiver dificuldade em utilizar o cabo de vassoura para poder bater na bolinha, a gente pode inicialmente usar as mãos. Certo? Então eu vou iniciar mostrando para vocês com o taco. usando uma bolinha, apenas uma bolinha, e depois com duas bolinhas, certo? Com o taco, e depois, sem o taco, usando a mão com uma bolinha, e usando a mão jogando com duas bolinhas. Certo? A gente sabe que o jogo de Sinuca se joga com mais bolinhas. Certo? Então como é um jogo mais improvisado, certo? E a gente está trabalhando e ajudando vocês a desenvolver a questão da motricidade, a noção espacial, espaço temporal, né? E outras habilidades, eu optei por trabalhar com uma ou duas bolinhas. Então eu vou dar esse insight para vocês de uma e duas bolinhas. E é isso. E é importante os pais de vocês darem esse retorno para a gente, como foi a atividade, porque dependendo das possibilidades, para cada família eu consigo dar uma orientação. De repente vai ter gente que vai conseguir jogar somente com uma bolinha. Daqui a pouco tem famílias que vão conseguir colocar três, quatro bolinhas. E aí eu vou ajudando a gente fazer essas adaptações, certo? Por isso que é importante os pais darem esse retorno para nós. Vamos iniciar então. O barbante, o que eu fiz com o barbante? Eu cortei ele mais ou menos em um palmo, certo? Um pouquinho maior. Então são seis buracos. Eu cortei seis pedaços de barbante e fiz um círculo nos cantos e no meio. Tem dois ou três círculos aqui que eu fiz maior, tá? Eu fiz em tamanhos diferentes, que é para a gente poder brincar com essa questão, certo? Na verdade isso é um desafio. Então como é que a gente pode iniciar? Gente, iniciando com uma bolinha, certo? Dentro daquela sequência que eu mostrei para vocês. Utilizando o taco, eu vou chegar perto para mostrar para vocês. Certo? A gente faz exatamente essa posição, ó. Bota a mão no chão, certo? Ó. E aí vai botar o dedo indicador no chão, ó. Aqui no chão, ó. Aqui, tá? E esse dedo vai ficar em cima. Vocês vão fazer exatamente isso aqui, ó. E o taco vai andar por cima desse vãozinho do dedo. Aqui. Certo? Então, ó, assim. Tá? Então dedo no chão, ó. E vou jogar. Ok? A ideia é a gente cuidar com a força que vai colocar na bolinha para poder encaixar aqui dentro. Certo? O que a gente pode fazer? Duas pessoas podem jogar. Uma regra. Se a gente jogar, a bolinha não cair aqui na boca, tá? Isso aí a gente passa a vez para o adversário, tá? Para o irmão, para o pai, para quem está jogando com a gente. Certo? Se a gente jogar, independente se fora da boca e a bolinha sair, a gente também passa a vez para quem está jogando com a gente. Certo? E a gente pode marcar o ponto pela quantidade de vezes que a bolinha caiu na boca. Certo? Então eu vou começar por aqui, ó. A gente pode começar com a primeira. Outra regra é o seguinte. Se a bolinha está aqui, eu não posso jogar ela nessas mais próximas dela aqui. Eu sou obrigado a jogar nas mais longas. Com um detalhe, tá, gente? Dependendo da criança, se ela tem muita dificuldade, a gente pode sim. Não tem problema. A gente flexibiliza a regra. É importante que a gente conheça a criança, conheça as habilidades dela, para que a gente possa estar, aos poucos, introduzindo os desafios. Certo? Então eu vou começar, tá? Eu vou bater bem devagarinho, ó. Eu fiz, outro detalhe, eu fiz afastado, que dá para a gente andar na volta da mesa sem ter problema. Certo? Então eu vou começar devagarinho. Olha lá. Primeiro, eu vou tentar acertar na boca do meio, lá, ó. Ó. Não consegui. Certo? Aí vai, digamos, o meu irmão. Bom, é importante, a gente pode usar um material para poder colocar fiel, que dê para tirar, aonde a pessoa que jogou, vou dar até para arrancar um pedacinho, ó. Vou arrancar um pedacinho, que fica mais prático. Esse aqui representa aonde a minha bolinha parou. Certo? Digamos que o meu adversário vai jogar, meu irmão, tá? Aí vai, meu irmão, vai tentar. Aí vai, meu irmão. Ó. Ah, quase. E aí, o que a gente faz? A gente pode marcar, fazer a marcação, dando um nó. Ó. Aí aqui, ó. Onde caiu aqui, é o meu irmão. Então, eu sei que o que está aberto é meu, e o que está com nó é do meu irmão. E aí, eu tiro o meu, coloco a bolinha, e tento lá. Aê! Um ponto para mim. Certo? Ok. Vamos agora fazer com duas bolinhas. Como é que a gente pode fazer? A ideia, na sinuca, quando a gente joga com mais bolinhas, é uma bolinha tem que bater na outra. Certo? E a bolinha que a gente usa como guia, vamos dizer assim, tá? Que é a bolinha principal, ela não pode entrar. Quem tem que cair na boca é a outra. E aí, o jogo fica um pouco mais dinâmico. Por quê? Porque a gente não vai, daí, utilizar mais os nós. Certo? Aí, cada um tem a sua vez. Então, eu vou começar aqui só. Botei uma na frente da outra. Vocês podem iniciar onde vocês quiserem, não tem problema. Então, vamos dizer que eu tenho que acertar a bolinha lá. Tá? Vamos lá. Ó, me direcionar. Vou tentar acertar lá no fundo, tá? Ó, não consegui. Aí, o que aconteceu? Às vezes, é do meu irmão quando a pessoa está jogando. Aí, a pessoa vai pegar e vai tentar acertar. Ó, vou tentar acertar agora aqui no meio, ó. Ó, não consegui. Como a gente já marcou, essa bolinha aqui, ó, ela é a guia, então a gente só pode usar ela para bater na outra. Certo? Aí, ela passa a vez. Agora, é minha vez. Ó, vou tentar. Tá? Ó, não deu. Lembra? Essa aqui continua sendo a guia. Então, agora, como se tivesse alguém jogando comigo, eu passo a vez. Aí, a outra pressou. Certo? E aí, a outra pessoa vai tentar jogar. Ó, lá. Ó, digamos, ó. A minha guia, ela passou por dentro e caiu. Não tem problema. Recoloca ela aqui próxima e segue o jogo. Certo? Beleza. Então, tá. Agora, o que o prof vai fazer? Nós vamos fazer uma simulação de jogo onde, digamos que alguém tem dificuldade de jogar usando taco. Tá? Então, vamos na sequência. Vamos utilizar somente uma bolinha usando a mão. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou mirar, tá? Nas bocas. E vou tentar acertar. Então, ó. Um, dois, três e já. Ó. Ó. Saiu. É. O meu irmão ou quem for jogar comigo. Certo? Aí, a pessoa vai tentar. Certo? Um, dois, três e já. Ó. Ó. Saiu também. Passou a vez. Certo? Então, a gente vai jogando. Digamos, tá? O prof jogou. Você jogou. E ela parou no meio do caminho. Certo? Eu passo a vez. É a vez. É o meu irmão ou meu pai quem está jogando comigo. É o meu adversário. O que ele vai fazer? Ele dá sequência na jogada. Certo? Então, ele pode pegar aqui e empurrar a bola devagarinho. Ó. Saiu. Ó. Não tem problema. A bolinha saiu. Ela saiu aqui. Então, eu recomeço aqui. Lembra que o prof falou? Ó. Saiu aqui. A gente recomeça aqui. Tá? Tem... Vamos fazer que ele não pode jogar nessa mais próxima. Vamos jogar uma mais longe. Então, eu vou tentar de novo. Ó. Ó. Foi forte de novo. Aí vai o meu adversário. Meu adversário pode escolher se quer jogar a bolinha do lado, desse lado aqui da boca ou desse outro lado. Certo? E aí ele vai. Ó. Joguei forte de novo. E aí? E assim vai indo o jogo. Certo? Isso é jogando com uma bolinha. Vamos tentar com duas bolinhas. É o mesmo princípio. Só que agora a gente está usando duas bolinhas. Certo? E nós vamos usar a mão. Essa bolinha que está na minha mão é guia. Tá? E essa outra aqui, ó. Eu consigo diferenciar porque essa bolinha aqui tem o número 3 e essa tem o número 4. Então, o número 4 é a minha guia. E a número 3 é a bolinha que vai ter que cair nas bocas. Então, ó. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou empurrar. Ela tem que bater nessa bolinha aqui e essa bolinha tem que cair. Se não cair e ficar dentro do campo, eu passo a vez para o meu adversário. Então, olha lá. Ó. Passei a minha vez, tá? Então, agora a bolinha não caiu nem na boca nem fora do campo. Então, é o meu adversário. Aí vai, digamos, o meu irmão está jogando comigo. Ó. Também não. Então, segue. Ele passou para mim. A bolinha não saiu e não caiu. Ninguém pontuou até agora. Aí vai lá. Ó. Ainda não. Passa a vez. Agora vai quem está jogando comigo. Ó. Ainda não. Passa a vez. Vai quem está jogando comigo. Ó. Ainda não. Vai quem está jogando comigo. Lembra que não pode cair daqui, né? Se passar da linha para fora, recoloca a bolinha aqui e segue o jogo. Certo? E assim vai jogando. Saiu aí. Digamos que o meu adversário recoloca aqui e vai. Joga. Ainda não. Aí vai eu. Ó. Ainda não. Aê. Pontuou. E aí pontuou. Certo? Tá, gente? Então, eu dei algumas nuances e algumas variações para vocês, para que vocês consigam jogar. Tendo mais facilidade utilizando o cabo de vassoura, né? E se você tem um pouco mais de dificuldade, utilizando a mão. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Se cuidem. E até a próxima aula. Tchau. Tchau.